Ache que nós já nos acostumamos A discussão nos animais As diferenças são iguais A todos os casais Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita Em quem sou eu pra te julgar Também você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imagina Não adianta falar te odeio Se não nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim ou sem você Do que adianta falar te odeio Se não nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim ou sem você Banda, tatuagem Colada em você Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita Em quem sou eu pra te julgar Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imagina Não adianta falar te odeio Se nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim ou sem você Do que adianta falar te odeio Se nos amamos Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Não dá pra viver Você sem mim ou sem você Pera aí vocês Na Na Mais alto Mais alto Na chuva, na chuva, vai Na Vamos cantar, vamos cantar um pouquinho assim, ó Assim, ó Não adianta falar Se eu E quem sou eu Talvez você não seja, né? Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imagina Do que adianta falar te odeio Se nos amamos Do que adianta falar Pra se arrepender Se entre erros Não dá pra viver Bem baixinho, bem baixinho, vai Do que adianta falar Se nos Do que adianta falar Bobagem, pra quê? Se entre erros ou acertos Não dá Assim, ó Dá Agora Na Ah 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 Diminar, diminar, diminar Diminar, diminar, diminar Diminar, diminar, diminar Eu me venci com o meu amor Pra todas as mulheres apaixonadas Cadê o grito das mulheres? Obrigada pelo carinho de vocês, galera Quero ouvir todo mundo cantando essa música linda, senhor Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e não sei Por que eu amo Cruzas de minha mão Quero não lembrar Às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se vocês ainda pensam em mim? Vocês pensam em mim? Não me vencer com o meu amor Agora o coração Às vezes quero te lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Vai, Rogério Rogério Guiça Vocês comigo assim Quero não lembrar Quero não Às vezes sem querer Me apanho falando em você 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 Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói Dói no coração Às vezes quero lembrar Te amo e não quero te amar Te amar Te amo Te amo e não quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amo Te amo E essa vai pra todos os homens Que estão aqui Os homens apaixonados, hein? Banda! Tatuagem! O que será que ela quer falar pra mim? Eu falar Te liguei, te procurei Mas não te encontrei Fale a verdade Falar o quê? Se ainda me ama Fale a verdade Falar o quê? Se ainda me ama Tô sentindo uma incerteza Uma indecisão Uma coisa bate forte No meu coração Fale a verdade Por que você quer que eu falo, hein? Se ainda me ama Eu falo Fale a verdade Fale a verdade Se ainda me ama I love you Porque eu te venho sem teus beijos Pra mim você é mais que um desejo Preciso intensamente da tua paixão Me completando Me completando Deixando a razão Deixando a razão Falada pelo coração E fico a imaginar E fico a imaginar Meu corpo todo Se ainda me ama 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 Do notizar Como se ainda me ama Ai, é amor Ai, 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 é amor Banda Tatuagem Banda Tatuagem A mais nova paixão Estava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que nos falam que eu sou seu amor E diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Sabes não existe só que a prata vence Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, vou! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Eu estava tão distante quando ela apareceu Meus olhos que fascinam logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Se a besta não existe só que a prata vence Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor Eu quero ouvir essa galera cantando juntinho Aqui embaixo um pouquinho Quero ouvir vocês cantando junto com a banda Tatuagem comigo, tá bom? Legal? Se liga aí Assim, ó Na palma da mão Ai, você Essa é a galera de Nova Floresta Obrigado Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor De mais, de mais Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Com mãe maçã de mandioca Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Com mãe maçã de mandioca E se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Uhul! Jura, banda da tua gente! Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Com mãe maçã de mandioca Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Com mãe maçã de mandioca E se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, 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 tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Ala, ala, mandioca Tudo lá e hoje o cá Pra fazer peixe de massa Pra gente se alimentar Mariá pegue a peneira Mexe pra lá e pra cá E o venera tá gostoso Tô tanto pra peneirar Peneirar, peneirar de lá Peneirar, peneirar de lá Peneirar, peneirar de lá Peneirar, peneirar de cá O venera tá gostoso Tô tanto pra peneirar Peneirar, peneirar de lá Peneirar, peneirar de cá Peneirar, peneirar de lá Peneirar, peneirar de cá O venera tá gostoso Tô tanto pra peneirar Tira a moçada de lá, vou pôr nessa Fim lá, fim lá Mariá tá peneirando Com a imaça de mandioca Mariá tá peneirando Com a imaça de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Rala, rala, mandioca Fim lá que eu te dá Pra fazer peixe de massa Pra gente se alimentar Mariá pega peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira tá gostoso Tô doido pra peneirar Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá O peneira tá gostoso Tô doido pra peneirar Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá O peneira tá gostoso Tô vendo pra peneira Tamera Peneira de lá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá O peneira do gosto Tô vendo pra peneira Peneira Ei galera, pra você curtir dançada Torres bem a garazinha Daquele jeito, aquele jeito Essa foi especialmente pra Leda, Cláudia, Marciona É triste a minha vida sem você A solidão está doendo em mim Eu já tentei de tudo pra esquecer Você tomou conta do meu ser Agora não quer mais sair de mim Eu já tentei de tudo pra esquecer Você tomou conta do meu ser Agora não quer mais sair de mim Vem, vem me amar, vem me matar de desejos Me apagar em teus braços, em teus beijos Meu coração já não quer saber de amar a mais ninguém Só você me faz sentir o amor, então vem Vem me amar, vem me matar de desejos Me apagar em teus braços, em teus beijos Meu coração já não quer saber de amar a mais ninguém Só você me faz sentir o amor, então vem Banda, tatuagem, colada em você É triste a minha vida sem você A solidão está doendo em mim Eu já tentei de tudo pra esquecer Você tomou conta do meu ser Você tomou conta do meu ser Agora não quer mais sair de mim Eu já tentei de tudo pra esquecer Você tomou conta do meu ser Agora não quer mais sair de mim Vem, vem me amar, vem me matar de desejos Me apagar em teus braços, em teus beijos Meu coração já não quer saber de amar a mais ninguém Só você me faz sentir o amor, então vem Vem me amar, vem me matar de desejos Me apagar em teus braços, em teus beijos Vem me matar de desejos Me apagar em teus braços, em teus beijos Meu coração já não quer saber de amar a mais ninguém Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Só você me faz sentir o amor, então vem Não me diga adeus, preciso de você pertinho de mim O amor, por favor, não vá Não me diga adeus, eu sei que é muito triste acabar assim O amor, por favor, não vá O amor vai ser o meu fim O amor vai ser o meu fim Te amo tanto, tanto que nem sei Sem seu amor, não viverei Sem seu amor, não viverei Perder você, eu nunca imaginei Por isso não me diga adeus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta aos braços meus Chegou! Banda a tatuagem O Rogério Guita Te amo tanto, tanto que nem sei Sem seu amor, não viverei Perder você Perder você, eu nunca imaginei Por isso não me diga adeus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta aos braços meus Bom dia a Deus Cadê diga adeus Preciso de você pertinho de mim O amor, por favor, não vá O amor, por favor, não vá O amor, por favor, não vá O amor vai ser o meu fim O amor vai ser o meu fim O amor, por favor, não vá O amor vai ser o meu fim O amor, por favor, não vá Eu só penso em você Eu preciso tanto também Em teus braços me aquecer Vem, eu te amo Eu preciso te ver Te ver A tatuagem Quando alguém fala em seu nome As lembranças de você Switchendo o meu pensamento E me ponho a dizer Vem, eu te amo Eu estou pensando em você Como posso viver se quem amo não vejo mais E guardo no peito Mar de emoções Telefone, voz Eu te amo, me faz feliz Eu já aprendi Chega de ilusões Eu chamo por você Eu te amo Eu te amo Tanda, tatuagem, colada em você Vem, vamos viver a vida Hoje eu sou louco por ti Sem você, minha querida A tristeza não tem fim Me telefone Estou pensando em você Porque Sem você eu não sou ninguém E eu nunca te esquecerei Sem você eu não sou ninguém E eu nunca te esquecerei Vem, vamos viver a vida Hoje eu sou louco por ti Sem você, minha querida A tristeza não tem fim Me telefone Eu estou pensando em você Como posso viver se quem amo não vejo mais E guardo no peito E guardo no peito Mar de emoções Telefone, voz Eu te amo Me faz feliz Eu já aprendi Chega de ilusões Eu chamo por você Eu te amo Eu chamo por você Eu te amo Eu chamo por você Eu te amo Eu te amo Eu chamo por você Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do seu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar nos teus sonhos O sentimento é mais que versão Que a gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o seu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem E o tempo vai passar, tudo passa Um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra me dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez Que a gente segue o próprio destino Por todo mal que a gente vai se lembrar Ou todo mal que a gente não fez Faz a tua lenda Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Banda, 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 tatuagem Colada em você Luma do teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais sabor Segue o seu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a sua lenda Encontra o tesouro que você tem Guarda o teu segredo Amor escondido Tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o seu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Bora, banda, tatuagem Tchau 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 Tenho um copo sério pra levar minha grande amiga Foi muito difícil conseguir acreditar Quero um jogo aberto Quero um jogo aberto e agora é tudo ou nada Vamos de uma vez as nossas contas acertar Já estou sabendo porque ele me deixou Você foi a culpada pelo fim de um grande amor Vivo tão ferido Vivo tão ferido e não consigo entender As regras desse jogo gostaria de aprender Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Pode deixar, você também vai chorar na sua vida Tatuagem Calma minha amiga Senta aqui pra conversar Tenho a minha história Tenho a minha história Também tenho que contar Se ele te deixou e quis viver aqui comigo Tive a minha culpa, também tive o meu castigo Explique então sabendo que ele também me deixou Agora estou passando tudo que você passou Se pelos meus erros tem muito o que pagar Não vamos deixar nossa amizade acabar Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar na sua vida Ele vai chorar, ele vai chorar 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 É como ele sonha e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se vai Não vai chorar Tem vocal não, ó? Aí, tatuagem sem vocal Banda e tatuagem Lúzicos A mais nova paixão do Brasil O amor parece no começo um mar de rosas Mas triste uma lágrima que cai É como chama que se espalha Feito o fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa, atende mais Amar é como ver o sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz Se tudo a gente tenta ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espir nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E a mim fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde No olhar distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente tenta ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Se vencerá E quando o amor se espera Tatuagem E quando o menos se espera O amor vira uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do interno um paraíso O seu riso, uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É o ilusão querer que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Se espinha nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Tem tanto sonho pra viver em paz Quando um grande amor se faz E o coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Liga pra mim Eu quero ouvir a tua voz no meu ouvido A sussurrar e viajar Nas asas da imaginação Fazer amor na fantasia Liga pra mim Liga pra mim E faz de conta que eu estou do jeito que você quiser Oh meu amor Fecha os meus olhos Fecha os meus olhos pra sentir Seu corpo Sua energia E faz de conta que eu estou do jeito que você quiser É tão bom É tão bom É tão bom É tão bom fazer Amor com você Pelo telefone I love you I love you Yeah Liga pra mim I love you Love you I love you I love you Que te ama Que te espera Que te chama E jamais irei deixar de te amar Oh meu amor Dependo tanto de você Só de você Eu preciso do teu mundo Do teu céu e do teu tudo Pra viver Dependo até do teu olhar Do teu desejo Me domina Até subir Me faz feliz Vem meu mel Vem meu mel Meu mel Gostoso estar contigo Meu mel Não saia de mim Meu brito É macho um paraíso Eu sinto Em me explodir Meu mel Gostoso estar contigo Meu mel Não saia de mim Meu brito É macho um paraíso É macho um paraíso É macho um paraíso Eu sinto Vem me explodir Quando a tatuagem Bolada em você Sou a mesma que te ama Que te espera Que te chama E jamais irei deixar De te amar Oh meu amor Dependo tanto de você Só de você Meu mel Gostoso estar contigo Meu brito Meu brito É macho um paraíso Eu sinto Eu sinto Em me explodir Meu mel Gostoso estar contigo Meu céu Não saia de mim Não saia de mim Meu brito É macho um paraíso Eu sinto Eu sinto Em me explodir Meu mel Estalone Meu céu Assim, Estalone Meu brito É macho um paraíso Eu sinto Aí galera Oh baby, dança, dança, dança Me mexe nesse não pare, pare, pare Você se tem um sexy, sexy, sexy No meu brito Fala-me, fala-me, fala-me Tudo que eu preciso Essa noite é você E essa noite eu faço Tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor Mexer com esse seu jeito Se eu sei, se eu sou bem baixinho Quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar e comparar Te quero demais Dança, dança, dança Me mexe nesse não pare, pare, pare Você se tem um sexy, sexy, sexy No meu brito Fala-me, fala-me, fala-me Dança, dança, dança Me mexe nesse não pare, pare, pare Você se tem um sexy, sexy, sexy Nem eu brito Fala-me, fala-me, fala-me Você não para de beber Você nem deu pra me dizer Já não quero saber Já não quero saber Se amarem pra cá dizer Você comigo deixa essa timidez Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar e comparar Já se quero demais Dança, dança, dança Eu senhorinas sua fara! Parece ser que tenho sete, sete, sete Meu brito, fala-me, fala-me, fala-me Dança, dança, dança Quando eu deixa essa timidez Me mexe nesse não pare, pare, pare Eu so Diepinguto, sexe, sexy Meu brito, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 dança Quero ver seu sorriso Quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos dos seus olhos você sabe que é preciso Vou sentir comigo o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso Quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos dos seus olhos você sabe que é preciso Me sentir comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar Aí galera, não, tá todo mundo cansado já? Pode parar a festa, já pode parar? Já pode parar, tá todo mundo cansado? Então vamos fazer o seguinte Não vamos perder o pique não, senão vou perder o pique aqui em cima também galera Vamos lá senhor Mas eu sei que você, que outro amor Pode estragar e comparar Eu não tô ouvindo vocês, eu não tô ouvindo Cadê as mulheres aqui? Cadê as mulheres? Chega junto aí galera, chega junto Só tem alguém em cima Mas eu sei que você, que outro amor Pode estragar e comparar Eu não tô ouvindo vocês, eu não tô ouvindo vocês Não me acham assim, eu pare, pare, pare Pode estragar, pode estragar Eu não tô ouvindo vocês, eu não tô ouvindo vocês Só que você, que outro amor Eu não tô ouvindo vocês, eu não tô ouvindo vocês Desce, desce, desce Eu não achei no sono, doce, doce, doce Eu sou gente, doce, doce, doce Meu grito, doce, doce, doce Chegue! Desce, doce, 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 doce Cadê o grito da galera? Simbora! Essa foi essa galera apaixonada Que tá curtindo um pouco da tatuagem Oi! Vem comigo, vem gostei O melhor do forró Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração é desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desconvernado É como um barco de tempestade A qualquer momento pode navagar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Forró Forró Tatuagem Me perder Por isso Eu acendei Eu acendei nossa chama A vida espera por isso A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama Correr atrás do prejuízo A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Porque a gente se ama E essa vai pedindo pra quem tá apaixonado Olha só, que música linda Gêzinho Você Às vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Mas o momento eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver Tempo para se dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe Que onde possa estar É tudo que eu quero pensar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Pois a sua voz Nunca me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Você Agora e sempre vai estar Preso em meus olhos Não, não me deixe Inesquecível em mim Tatuagem Tatuagem Da notícia Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Da notícia Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Rolando só sucesso pra você Que gosta de dançar a dois Que gosta de curtir o melhor do sucesso Fazer isso que ele não ligou O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem um novo amor? Não sei se devo ligar Saber o que estará acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo vocês Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Faço horas relembrando Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Chuva cai da fora, vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá a notícia Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Ande a tatuagem Colada em você Faço horas relembrando Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Esperando ele tocar Chuva cai da fora, vento frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te dizer o quê? Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama No forró da tatuagem Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Do meu coração Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Do meu coração Como vou dizer para o meu ex Que não o esqueci Que é especial E se preciso Vou esperar Para a gente se amar Amar, 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 amar Vou esperar Para a gente se amar Amar, 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 amar Ele é meu ex-namorado Ele é minha ex-paixão Ele é também o escolhido Do meu coração Como vou dizer para o meu ex Que não o esqueci Como vou dizer para o meu ex Que é especial Que é especial Para a gente se amar Para a gente se amar Amar, 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 amar Mas a gente encerra A gente encerra nosso trabalho aqui Valeu, obrigado pela presença Obrigado pelo carinho Tchau e até o próximo Se Deus quiser Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam Em um segundo Não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma dança Tatuazém, tatuazém Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Se torna claro Pateticamente válido E o coração dispara Se eu vejo o teu carro A vida é tão simples Mas lamento te tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo diz Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Tatuazém, tatuazém Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Valeu demais galera Obrigado Tchau, tchau Aqui fica Banda Tatuagem A mais nova paixão do Brasil Colou em você Tchau galera Um dia feliz Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Tatuazém, tatuazém Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar juntos Fácil Tchau galera Obrigado pelo caro de vocês Até a próxima Lembrando que dia 15 Dia 15 de janeiro Lá em Lima Campos Põe a tatuagem Não pensam Tchau, tchau, tchau Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.